Antes da bola rolar, o clima era de amizade e cordialidade entre os jogadores. Uma forma de aliviar a pressão diante da situação nada confortante de Vila Nova e Vitória na Segundona. E como as aparências enganam, o time baiano começa o jogo na casa do adversário, ocupando todos os espaços. Com mais posse de bola, chega com facilidade no ataque. O Vila Nova consegue se organizar em campo e passa a ameaçar com perigo. Nesse lance, Alisson tenta no cantinho e o goleiro Lucas Arcanjo abre as asas e faz uma defesa difícil. A pressão continua e a bola insiste em não entrar. As chances aparecem, mas a pontaria do time goiano não está lá essas coisas. Então Xandão deixa a zaga para bater essa falta. O chute é tão forte que Lucas Arcanjo precisa defender em dois tempos. O Vitória também busca o gol e quase aproveita a bobeada da zaga que falha feio. Tocando mais a bola, o Vila Nova consegue chegar com mais facilidade, mas a pontaria continua decepcionando. Dentro da área, então, se enrola todo. O mesmo faz o Vitória, que perde a melhor oportunidade de abrir o placar. Na cara do gol, Enan também não aproveita, deixando a partida tensa. E o primeiro tempo ainda teve duas jogadas perigosas, onde faltou capricho do ataque. O jogo recomeça bastante movimentado. O Vitória toma a iniciativa, vai para cima. Força o erro do Vila Nova na hora de finalizar. O tempo vai passando e as duas equipes insistem nos erros de marcação. E nesta falta, Xandão aparece de novo para encher o pé, assustando o goleiro Lucas Arcanjo. E no desespero, Renan tenta de longe, sem sucesso. E foi assim o 0x0 entre Vila Nova e Vitória. Nem de longe o empate foi bom para as duas equipes. O Vitória perdeu a chance de somar pontos importantes na luta para deixar a zona do rebaixamento. Já o Vila Nova segue pertinho da zona de degola e soma agora quatro jogos sem vitória. E o próximo compromisso é no domingo, fora de casa, contra o Botafogo.